Atenção Guaxupiano, um novo decreto de quarentena está em vigor em nossa cidade. Está proibida a permanência de pessoas em praças públicas. Lojas e comércios que insistirem em não respeitar os decretos municipais serão punidos no rigor da lei. As equipes de fiscalização estão na rua. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também estão trabalhando para manter a ordem pública. E por isso pedimos, fique em casa. Só saia em extrema necessidade. O coronavírus tem feito muitas vítimas em cidades da nossa região e poderá facilmente chegar até você e sua família. Fiquem em alerta. Usem máscaras. Lavem as mãos com água e sabão. Evite aglomeração em filas de lotéricas e bancos. Se precisar comprar alguma coisa, dê preferência ao delivery, aquele que você pede por telefone e eles entregam na sua casa. Prefeitura de Guaxupé responsabilidade e muito trabalho no combate ao coronavírus. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, de Itália Padaria, Automecânica Antonelli, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Olá, internautas. Bom dia a todos. Estamos diretamente dos estúdios da Magaiva e TV na manhã desta quarta-feira, dia 22 de abril, para trazer aí as últimas informações policiais para vocês. Mas antes, olha só, a fábrica de óculos está atendendo aqui ao lado do Hotel Marambá em Guaxupé. Tem loja também em Muzambia e em Mococa, mas por enquanto não está atendendo. Deve voltar logo aí. Mas se você precisar em Guaxupé, em Guaxupé está atendendo vocês. Temos também aí, olha só, o Marmitex da Ivonete tem o delivery. É só ligar lá, entrega na sua casa. Pereira Tintas também faz a entrega. Barbita Lava Rápido busca o seu carro na sua casa. A Automecânica Antonelli também para consertar o seu carro e o seu veículo. Aproveitar que você está em isolamento, ele busca o carro, te devolve. Você não precisa nem ir na oficina. E a Up Piscinas também, você liga lá, pede o seu orçamento. Aproveitando que está acabando aí o verão, entrando frio, já faz a sua piscina tranquilinho. No próximo verão você tem a sua piscina aí na sua casa. Lembrando também que tem o Tchãozinho Lanches 2, que também entrega lanches aí na sua casa. Tem também o Bar do Lagoa, o Bar do Lagoa entrega aperitivo, lanche, espetinho, lasanha. O que você precisar junto com as bebidas, ele faz a entrega também para você em casa, no conforto aí da sua residência. Vamos lá. Olha só. Gatos são envenenados no bairro Jardim Orminda, em Guaxupé. A polícia militar foi chamada no bairro Jardim Orminda, na cidade de Guaxupé, onde teria ocorrido o envenenamento de gatos. Segundo a vítima, de 42 anos, ela cuida de três gatos e que dois haviam morrido. E um estava recebendo atendimento da veterinária para tentar salvar o mesmo. Segundo a Tamara, que é veterinária, os gatos foram envenenados. E que ela realizava ali a aplicação de medicamentos para tentar salvar esse gatinho que sobreviveu. Se alguém tiver alguma informação a respeito do suspeito que está fazendo essa crueldade aí com os animais, pode fazer a denúncia anônima para a polícia. O pessoal da AMA também recebe a denúncia aí para vocês e encaminha para a polícia, se for preciso, ou a nossa produção também, no caso de envenenamento. A gente tem que achar quem está fazendo essa crueldade aí, envenenando animais. Aqui já envenenaram pássaros, cães, gatos, ocorre constantemente. Então, quem tiver informações para a polícia poder aí realmente penalizar essas pessoas, tá bom? Eu volto a qualquer momento aí com novas informações para vocês.